Oi! Tô indo! Trilha aqui na cidade de São Tomé das Letras, Minas Gerais, lugar místico, emblemático, cidade histórica, lugar histórico, de 1785 a sua fundação. Cheio de belezas naturais, né? Trilhas como essa, numa área de Mata Atlântica, com transição pra Serradão, lugar lindo, emblemático. Lá tá a turma indo lá na frente, a Anny, o Henrique, a Júlia, e a gente indo aqui também. Trilha linda, cara, no meio da natureza, até melhor forma de começar o ano pra atrair energias positivas. Estamos indo pra uma das cachoeiras mais belas da região, a região é rica, de cultura, de misticismos, de áreas naturais. Fantásticas, né? Lugar lindo, ó. Olha aí a Mata Atlântica no Samambaiaçu aí, ó. Olha que coisa linda, cara. Fantástico. Garapézinho, ó. Água cristalina. E a gente vai seguindo. Seguindo a trilha. Pra começar o ano. Começar bem. Um bom caminho. Com energias positivas. Recarregando as forças. Pra que esse ano de 2020 seja o ano, né? Pra nosso país, pra nossa região, pra Quirinópolis, pra Goiás, pra todo mundo. E por que não pro universo, né? Qual universo? O universo que tá lá longe, fora? Não. O universo de dentro de nós. porque a mesma composição que tem nas estrelas, está em nosso corpo também. Está no corpo da terra, na natureza, nas árvores, em tudo. Então a gente tem que lutar com todas as forças pra preservar, né? Sempre esses bons caminhos, ó. de vida, de natureza, de integridade humana, de força. O que que você viu bonito aí, filho? Você olhou pra cima? Ah. Bacana demais, ó. Show de bola. Aqui, meu garoto, meu primogênito, ó. Ricão, do pai. Bora, Henrique. Vamos. No bom caminho, né? E num lugar desse... Olha o barulho da cachoeira, já começando. Num lugar desse, não teria um lugar melhor pra fazer, né? Oração. Perdão. Perdão, mãe natureza. Pela parte humana de mim que faz com que você não me reconheça como um de seus diletos irmãos. Perdão. Perdão do fundo do meu coração. Pois somos tudo. E em tudo que somos, partilhamos tudo de nossa Sagrada Mãe Terra. Do céu ao solo sagrado. Do ar à água que nos alimenta. Do fogo ao espírito que nos movimenta, nos faz ser únicos e estar em tudo com amor, força, paz, caridade, gratidão, simplicidade, muita amizade. Sigamos pelo ser. Sempre. Água. Olha que lugar lindo. Olha a cachoeira já despontando lá. Água é vida, é amor, é esperança e compaixão. Água que desce dentro da minha alma, purifica meu corpo e lava o meu coração. Com amor, força, paz, caridade, fé, esperança e humildade. Com muita simplicidade e gratidão. Vamos para essas cachoeiras, né? Cachoeiras para a vida. Olha que lugar lindo. Olha o rapel. O pessoal vai fazer um rapel lá, ó. Que legal. Vou pegar isso. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue pegar pelo menos o início. todo mundo na vibe positiva. Olha que legal. Olha. Olha, cara, uma criança descendo o rapel. Que coisa linda. Olha lá o pessoal lá em cima. Cachoeira do Antares. E é isso. Sigamos pelo ser, né? Sempre. Gratidão. Tamo junto, ó. Olha, cara, que show de bola. Legal. Vamos lá, né? Seguindo o bom caminho. Abraço. criterio. Reconheça. Créu. Em någotrei do real. Al entsprechaisпов wäre na casa, mas impensosável? Abrilão Em boxeiro. Em Kevin. Eles atacaram muito bastante ouverem. Porque ele era umπουcutável. O MITRO é muito importante. Sem BBC.